Não só a sopa, mas a gente também faz a distribuição aqui do leite e do vitamilho também. E sabemos que são uma parceria importante com a prefeitura e com os órgãos do estado. E também estamos fazendo trabalho social com as famílias carentes aqui do bairro do Remédios. Como é que a senhora recebeu a notícia da chegada do sopão solidário para a senhora e sua família? Bem, né? Bom, né? A senhora já faz parte de algum programa? Não, é a primeira vez que eu vou receber o sopão. A senhora está a primeira vez que está recebendo a família toda alegre para ganhar mais essa novidade em casa? É, com certeza. São quantas pessoas na casa da senhora? São quatro. O senhor tem algum programa social já na sua casa? Ou seja, a família tem algum programa? Tem, tem. E agora mais o sopão solidário? A melhor é mais, né? A senhora está feliz com a chegada do sopão solidário aqui no bairro dos Remédios? E muito. São quantas pessoas na casa da senhora? É três. Um ponto de apoio importante, o pessoal já usa aqui nossa quadra, De vez em quando assistem palestras, filmes e outros eventos que são promovidos aí pela prefeitura. Esqueci de falar também que eles são assistidos com tratamento dentário aqui no nosso ambulatório. Enfim, todos os benefícios que a prefeitura e outros órgãos públicos do governo estadual venham disponibilizar para a comunidade, nós estamos aqui para dar o maior apoio e seguir firme nessa parceria. Então, vamos lá.